Eu recebi um aviso de um problema que teve aí, eu disse, porra, eu estava indo para o sítio, segunda-feira, quando eu chegar, eu vou ficar chateado à besta. E que se dane, porque você não sabe, você morre, eu perdi amigos muito cedo, de uma maneira terrível, demais, então eu vi, eu nunca me deslumbrei, eu nunca me deslumbrei, nem com, vamos chamar de sucesso do programa, nunca, nunca me deslumbrei. Eu sempre tive o pé no chão, porque eu vi, e já falei isso já uma vez, o meu pai acabou, se não fosse o Silvio, ele ia ficar desempregado. O Golias foi mandado embora da Globo, a Globo tirou Faustão, tirou Chico Anísio, por que que um dia a SBT não vai me tirar? Eu estou preparado para isso, pode ser que eu esteja cometendo até uma injustiça, mas eu só vou me aborrecer se isso acontecer um dia, porque eu não me deslumbrei com esse negócio, é cria da casa, nada, televisão é comércio, mas ao mesmo tempo, se você parar para, se você parar para, não, não, não acho que é cruel, acho que é você, entendendo que a vida é assim, a vida é assim, são ciclos, né? Eu não cobro deles. Mas você me disse a mesma coisa em 2013, e olha, nós estamos em 2021, e você está ali toda, toda semana, então assim, é um valor gigantesco, e eles sabem que tem, entendeu? Se o momento acabar, não significa que a trajetória toda foi ao problema e tal, e é foda pensar, isso é um casamento, né? Se pensar, ah, deu errado então? Não, não, calma aí. Mas a vida é um ciclo. No dia que acabar o meu ciclo, é porque eu já estou com 85, daqui a um ano e meio eu acabo o meu contrato, eu vou estar com 87 anos. Eu não sei se eles vão querer renovar o contrato, eu não sei se eles vão me deixar um cargo honorário, não é honorário, me dá um prêmio, vai, você fica aí ganhando 10%, você ganha para ver se vai chover amanhã. Ou vocês vão dizer, olha, bença, tchau. Eu não vou entrar em crise. Eu vou, sabe o que eu vou fazer? Vou para a rua, vou para o teatro, contar a minha vida, cara. Vou dar palestra. Se eu não ganhar 100, eu vou ganhar 10. Uma palestra, tu ia ser sensacional, cara. Não espera acabar o contrato para isso. Não, eu era para ser esse ano, não foi por causa da pandemia. Maravilhosa a ideia. Esse meu livro surgiu por causa disso. Ah, o que era a ideia da palestra virou o livro. Porque, qual era a minha ideia, Rafa? Era ir para onde eu não vou pessoalmente. Eu não vou nunca dar uma palestra de São Paulo. Eu vou para Manaus. Tem um teatro lá enorme. Eu vou contar a minha vida para eles. Ótimo. As curiosidades. Como é que eu fui para a Globo? Como é que eu saí da Globo? Como é que eu fui para o Silvio? Porra, quem não quer ver isso? Como é que eu fui para a Globo? Como é que eu fui para a Globo? É que eu fui para a Globo?